E aí, Conceição de Feia Mãozinha em cima Daniel do Carvalho Joga a mãozinha em cima E aí, Rebate na palma da mão que eu quero ver Joga a mãozinha e aí Presta atenção nesse menino Gente moleque, vivo no queijo Sangue no olho, mas sempre é contigo Tem um malandro na área que quer me entregar Mas se esse passo é dado, se liga, neném Eu vou te mandar Vai ser derrubado Vai ser derrubado Vai ser derrubado Se eu cago eu te descarado Vai ser derrubado Vai ser derrubado Se eu cago eu te descarado Vai, vai, vai Presta atenção Vai, vai, vai Isso virou ditado Tá na boca da galera Eu não posso deixar de falar Se o gueto entende o que eu digo O resto pode tapar o ouvido Porque a justiça é do pobre É a humildade dos ricos Tem um malandro na área que quer me entregar Mas se esse passo é dado, se liga, neném Eu vou te mandar Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Eu canto aí com o seu salão de feira Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Se liga aí, eu já cheguei Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai, vai Se eu cago eu te descaro Vai, vai, vai Eita coisa boa Tá na badeira E aí, mal Vacilando na minha quebrada Se eu cago o eixo Se eu derrubado Pula, sai do chão Eu vou lhe contar o meu dia a dia Tá na correria Se esse moleque, vivo no gueto O sangue do olho vai ter pra você Mas se esse passo é dado, se liga, neném É que eu vou te mandar Se eu cago, sai do chão Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Cago eu te descarado Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Cago eu te descarado Vai, vai Se eu derrubado Vai, vai, vai Vou lhe contar o meu dia a dia Vou na correria Esse moleque, vivo no gueto O sangue do outro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Se eu cago eu te descaro Vai, vai, vai Se eu cago eu te descarado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acago eu te descarado Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Acago eu te descaro Vai, vai Um abraço o Luciano Ramos Vai, vai, vai Suba no coração, pá Vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai, vai Vai ser derrubado Vai, vai Vai ser arrubado Vai, vai, vai Sua idade que eu quero ver Jornal da barba Vou lhe contar o meu dia-a-dia Tô na correria Fecho no leque, vivo no queijo, sangue no meu Mas era que tem, malandro na área que quer me entregar Mas se esse passo for nada, se liga e não é que eu vou te mandar Vai, 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 vai Cago esse descarado Chilo